Agora, junto a ti, vou realizar o meu antigo desejo, você é o enredo da Imperatriz. Pelo barulho da carruagem, eu já sei o que vem dentro, simbora Imperatriz. Onde canta o sabiá, só dá lá lá, canta a mim Imperatriz. Conta o vá, imagem, desfiles, memórias, salve ardendo sua arte, a nossa história. Onde canta o sabiá, só dá lá lá, canta a mim Imperatriz. Conta o vá, imagem, desfiles, memórias, salve ardendo sua arte, a nossa história. Menino, que grande destino, reservarão pra você. Abriam-se as portas do municipal, Arrindo, um artista genial. E é o campeão do velho sobrona, revoluciona os contornos do carnaval. Tem que tudo de reinado, um salgueiro, que passo marcado, oh, 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 em Padre Miguel. A estrela brilha, ao som de uma sinfonia. O novo Brasil despontou e vem pra ramos ver no seu lugar desenhar a coroa da rainha. Seu primeiro reinado, um rei de verde, branco e dourado. Vem pra ramos ver no seu lugar desenhar a coroa da rainha. Seu primeiro reinado, um rei de verde, branco e dourado. O brilho da novela, o romantismo nos bordados, a elegância dos brocados, revela outras faces da nação. Temas da cultura popular, o modernismo no ar. Agora junto a ti vou realizar o meu antigo desejo, você é o enredo da imperatriz. Inspiração, a luz no espelho pra eternidade. Novos trinta vão surgir, onde canto o sabiá, só dá lá lá, canta amiga da atriz. Com talva, imagem, desfiles, memórias, salve a vida, sua arte, a nossa história. Onde canto o sabiá, só dá lá lá, canta amiga da atriz. Com talva, imagem, desfiles, memórias, salve a vida, sua arte, a nossa história. Menino, que grande destino, esse é barão pra você. Lá 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 lá, uê, abriram-se as portas do municipal. Ah, lindo, um artista genial. E é o companheiro do velho plantrona, revoluciona os contornos do carnaval. E de Fugirina no salgueiro, de quartos marcado. Em Padre Miguel, a estrela brilha. Ao som de uma sinfonia, o novo Brasil despontou. Vem pra ramos, menino, seu lugar. E venha a coroa da rainha, seu primeiro reinado. Um rei de verde, branco e dourado. Reim pra ramos, menino, seu lugar. E venha a coroa da rainha, seu primeiro reinado. Um rei de verde, branco e dourado. Caralhaia, o Bela, o Anjo de Teres Portados. A elegância nos brocados. Revelou outras faces da nação. Temas da cultura popular. O poderinho no ar. Agora junto a ti vou realizar O meu antigo desejo Você é o enredo da Imperatriz Inspiração A luz no espelho pra eternidade Novos trinta vão surgir Onde canto sabe a Sorda, balada, com a unidade de Beatriz Com a alfa, imagem, destinos, memórias Salve a linda, sua arte é a nossa história Onde canto sabe a Sorda, balada, com a unidade de Beatriz Com a alfa, imagem, destinos, memórias Salve a linda, sua arte é a nossa história Menino, que grande destino Reservaram pra você Bateria, balada, balada, uê Abreu-se as portas municipal Carlinho, um artista genial E acompanhando do velho campana Revoluciona os conconos do carnaval Negrito de reina no salveiro De passo marcado Em Padre Miguel A estrela brilha Ao som de voo a sinfonia O novo Brasil desmontou Vem pra Ramos, menino, seu lugar Desenhar a coroa Da rainha, seu primeiro reinado O rei de verde, branco e dourado Vem pra Ramos, menino, seu lugar Desenhar a coroa Da rainha, seu primeiro reinado O rei de verde, branco e dourado O rei de verde, branco e dourado Dão embala O romantismo nos bordados A elegância nos brocados Revelam outras faces da nação É mais da cultura popular O modernismo no ar E agora junto a ti Vou realizar O meu antigo desejo Você é o enredo da imperatriz Inspiração A luz do espelho Pra eternidade Nobre os trinta não surge Onde canto sabia Só tá lá Canta-me imperatriz Com calma Imagem, desfiles, memórias Salve a linda Onde canto sabia Só tá lá Canta-me imperatriz Com calma Imagem, desfiles, memórias Salve a linda Onde canto sabia É nossa história Salve a linda Sua arte É nossa história Segura o bico!